O desastre, ele teve aquele momento O desastre, ele teve aquele momento inicial, que foi o momento emergencial, de tentar manter a vida das vítimas. Depois veio a segunda fase, que nós chamamos de fase hospitalar, que foi aquilo que demandou da internação e de atendimento mais intensivo, enfim, aqui ou em qualquer outra instituição. E nessa mesma fase, enquanto desencadeava todo esse atendimento hospitalar, já necessitávamos pensar o que fazer depois. Então, já sabíamos que teríamos que dar conta, num curto prazo de tempo, de acompanhar, no mínimo, 1.500 pessoas, para começar. E isso mobilizou, mobilizou os profissionais do hospital, a direção, obviamente, os profissionais, o próprio CCS, a própria universidade, esteve sempre junto na organização do serviço. E, no início, até por ter que dispensar um atendimento muito especializado, não tínhamos o suficiente de força de trabalho para dar conta disso. Então, lá no começo, o CCS se estruturou nessa primeira fase, foi mesmo com os cursos da área da saúde, que mais demandaram atendimento, que foi a medicina, obviamente, a enfermagem, no cuidado, muito, muito a fisioterapia. Talvez, no primeiro momento, naquelas fases da avaliação, a fono e a físio foram de relevância significativa, assim como a psicologia. E todos os demais cursos acabaram, em algum momento, envolvendo-se nessa organização. Desorganização até atender mesmo, fazer a atividade ali, de ter agenda, de atender pacientes, quantitativo de vítimas por dia, enfim. Então, foi assim que nós organizamos. Não sabíamos o quantitativo de vítimas. Não tínhamos nem ideia de quantos estavam dentro daquela boate. Você sabe hoje quantos estavam na boate? Não, ninguém sabe. A polícia tem um número, as instituições de saúde têm outro número, os que gerenciavam falam de outros números, enfim. Então, na verdade, a gente não sabe. Até hoje, a gente não sabe. Então, a gente precisou também pensar que poderia ter uma procura para além da nossa capacidade. Então, essa logística organizada e da conta é também para que todos pudessem acessar o mais rápido possível os serviços. Até hoje, nós temos na fisioterapia o funcionamento a partir das 17 horas. Por quê? Porque todas as necessidades... São, na verdade, por dois fatores. Por quê? Tem uma demanda que já ocupava o horário regular do dia inteiro e também pelo fato da grande maioria das vítimas que têm essa necessidade de acompanhamento ser estudante, ser jovem estudante e durante o dia eles têm aula. Tem alguns que continuam permanentemente fazendo uso da estrutura e fazendo sessões de fisioterapia, além das avaliações da apneuma, além dos exames de reavaliação da condição respiratória. Outros também necessitam e são acompanhados permanentemente pelo serviço de psicologia, psiquiatria. São as três áreas que mais têm demanda no momento. E, aos poucos, alguns, claro que no início eram mais de próximo a mil, mais de mil, agora nós já estamos com metade, um pouco menos desse quantitativo de pessoas em acompanhamento. As outras já deram uma alta, já mostraram que se recuperaram plenamente, enfim, são aconselhados a acompanhar, né? Mas ainda temos um quantitativo de pacientes, de vítimas que precisam ser acompanhadas periodicamente. E, especialmente, as vítimas diretas, os que inalaram fumaça. Ele reúne todos os protocolos aplicados às vítimas e orienta, enfim, é uma sugestão para quem se interessa no assunto, para quem busca também desenvolver algum protocolo nesse sentido. Nós falamos de vítimas da QIS, mas ele pode ser de base, servir de base para outros tipos de organização de atendimento, ou de vítimas de algum tipo de trauma, de acidente, enfim, de alguma patologia em geral. O maior desafio para as vítimas, nas suas questões relativas aos problemas que possam ter ou advir do desastre, é, talvez, conseguir que elas compreendam que isso precisa ser acompanhado. Porque a intoxicação, os estudos, o tipo de fumaça, isso ainda não tem trabalhos conclusivos, digamos assim, ao menos é o que eu escuto dos especialistas. E sem falar naquele invisível, né, que é o estresse pós-traumático, que é as marcas que ficam para a vida toda, né, que o indivíduo pode ter consequências, digamos, levar para a sua vida, enfim, para sempre. Então, a recomendação e o desafio estão muito mais nas mãos delas do que nós. Então, vamos lá.